Gente, bom dia! Se você também tá com a pia cheia de louça pra lavar e tá aqui comigo nesse vídeo, então tamo junto! Que hoje eu vou mostrar pra vocês aqui sete plantinhas, são sete suculentas. Na verdade eu quero mostrar o vaso, olha. Essa daqui é a primeira delas que eu quero mostrar pra vocês, que é esse vaso que eu mesma fiz aqui, olha. Ele tá meio sujinho ali, vocês estão vendo? Porque ele tava lá fora. E ele é de cimento, eu fiz de cimento, areia e água. E aí foi uma parte de cimento pra três de areia, né? E aí eu fiz como se fosse uma massa de bolo mesmo. E eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês e plantei essa suculenta. E agora ela tá aqui, olha, cheia de brotinhos, gente. Olha, ela demorou um tempinho pra se adaptar e eu já tirei mudas daqui depois disso. E ela tá cheia de brotos aqui pra dar mais mudas. Então eu vou ter que tirar as mudas velhas pra que as mudinhas novas que tão aparecendo encher o vasinho. Ela enche o vasinho, gente. Então essa daqui é o primeiro vasinho super diferente aqui pra vocês. Que eu fiz, olha, eu fiz com isso daqui, olha. Tá tudo enferrujado, mas serve aqui de forminha. Eu tô utilizando, já fiz outros vasos. E aí o formato fica aquele lá, assim, lembrando uma flor. Fica bem bonito. E eu deixo um buraquinho no meio, onde eu deixo, onde eu coloco aí a terra, né? Uma terra bem arenosa, conforme as suculentas gostam. Aqui, olha, eu tenho um cacto. Cacto também é uma suculenta, né? Espero que vocês saibam. A suculenta não é um cacto, né? Nem sempre uma suculenta é um cacto, mas todo cacto é uma suculenta, né? Porque uma suculenta, ela não existe uma família de suculenta. Ela não é uma família, biologicamente falando. É uma característica dela de ser suculenta. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala suculenta, dá a impressão que é, tipo, não sei, não lembro agora alguma família, mas não é uma característica. Desculpa, gente. Mas seguindo aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês esse segundo vaso que eu mandei fazer, e eu fiz um vídeo também na época, porque eu vi na internet, alguém postou, né, no grupo, e eu achei lindo. E aí, eu resolvi mandar fazer esse vasinho aqui, que é tipo um bebinho aqui, né? Tá até com os pezinhos lá de fora, uma garrafinha aqui de água ardente. E tem aqui, ele é bem inusitado, porque quando isso daqui crescer, vai ficar meio insinuante, né? Conforme eu já tenho outro vaso que tá lá fora e que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Já a terceira plantinha, gente, o terceiro vasinho é isso daqui, olha. Na verdade, isso daqui é uma espécie de um terráriozinho, né? E que eu coloquei algumas espécies lá dentro de suculenta, e eu vou completar com areia fina, né? Que é de jardim mesmo, de decoração de jardim. Ou então, eu vou colocar essas pedrinhas aqui também, que são bem pequenininhas. Estou pensando em colocar essas pedrinhas, que dá uma cobertura legal aí. E também colocar pedrinhas ali, ó. Essas pedrinhas, vocês compram assim no saquinho, ou conta por litro. Aqui eu compro em viveiro e floricultura, a gente compra. É bem baratinho aí, e serve pra ajudar a decorar o vasinho da suculenta e também pra manter a umidade. Porque vocês podem ver aqui, ó, que por cima aqui já dá pra perceber que a terra aqui desse vaso é bem arenosa. Porque os cactos e os suculentos precisam de uma terra arenosa pra não reter água, né? Pra não dar encharcamento aí no vaso. Principalmente, se o vaso não é um vaso de barro. Porque um vaso de barro, ele retém menos a umidade. Mas, se for um vaso, por exemplo, de plástico, ou até de vidro, a umidade fica retida por mais tempo e pode acabar aí comprometendo a sua plantinha, apodrecendo as raízes. Já aqui, eu tenho um conjunto de vasos. Aqui já é o quarto vaso. Na verdade, não é um vaso. É um conjunto de vasos que tem aqui, que tá com suculentas, né? Que vem lá de cima, que eu já mostrei pra vocês. E eu fico impressionado com a quantidade de flores que essa suculenta aqui dá. Gente, olha, ela é muito linda. Lá atrás também tem uma. Vocês podem ver lá que ela tem uma rabo de tatu. E ela é muito fofa. Olha aqui. Aqui tem mais botões pra abrir. E ela já tá chegando aqui embaixo. O que leva a gente para o quinto vaso que tá aqui, olha. Na verdade, não sei nem dizer se isso é um vaso. Parece uma lâmpada. Mas eu comprei pra isso mesmo. Comprei numa floricultura. Pra plantar. Pra fazer o plantio. E aí eu plantei essa planta aqui, que é uma suculenta super resistente. É até uma planta medicinal bem famosa. É o aranto. E aqui nesse vasinho tem mais uma suculenta. Lá dentro tem um monte de bebezinhos ali também. Ela tá se propagando sozinha. E aqui em cima tem mais. Que tá descendo aqui de um vaso até o outro. E aqui, gente. O sexto vasinho. Pra não dizer que eu não mostrei nada bem comum. Tem essa suculenta aqui. Que está nesse vasinho que é de barro. Um barro amassado propositalmente. E ela tá aqui. Tá até precisando de régua. Vocês podem ver que a terra tá muito seca. Ela já tá há mais de uma semana aqui sem régua. Porque a suculenta é uma plantinha super resistente. E aqui ela pega sol. Então, ela tá bem sacrificadinha aqui. Olha. Mas ela está bem. Tá só precisando de réguas mesmo. E vou finalizar aqui pra vocês, gente. Mostrando o sétimo vasinho. Que na verdade não tem nada plantado. Opa. Caiu aqui. Fiz bagunça, gente. São esses vasinhos. Esses vasinhos eu comprei pra fazer propagação de suculenta. E eu vou plantar suculenta. Tem aqui dentro um, dois, três, quatro, cinco vasinhos. E eles são ótimos pra plantar suculentas. Que são de pequeno porte. Você pode plantar no banheiro. Você pode fazer a propagação na cozinha, na janela. Enfim. E eu comprei na lojinha de três reais. Não sei se na sua cidade tem lojinha de três reais. Se tiver, procure esses vasinhos. Porque são cinco vasinhos por três reais. E são coloridinhos. Tem de diversas cores. Pra você fazer propagação. Fazer coleção de suculentas. De repente fazer até pra dar de presente. Ou pra vender. Ok, gente? Então, ó. Vou finalizar mostrando pra você. Que ficou aqui até o final desse vídeo. Uma coisa que você nunca viu. Isso daqui era a minha Zamiocuca. Zamiocuca. Se você não conhece da Miocuca, pesquisa no Google. Que você vai se deparar com uma planta que é muito comum de ser cultivada no Brasil. Tanto pelos paisagistas quanto em residências. E ela é uma planta de sombra. E acho que muita gente que cultiva, só de ver aqui, ó. Onde eu fiz a poda, já reconhece a planta. E ela dá flor. E muita gente nunca viu. E a flor, gente, é essa daqui, olha. Quando ela seca, ela fica assim, ó. Aqui secou. E aqui, ela tá verdinha ainda. E aqui, olha, ela tá pra abrir. Aqui ela ainda não abriu. E muita gente cultiva essa planta. Porque ela é uma planta que dura muitos anos. E às vezes passa batido. Não percebe que ela dá flor. Porque a flor dela aparece bem aqui embaixo. E geralmente essa planta fica muito alta, né. Ela cresce bastante. Mais de um metro de altura. E é uma planta belíssima. É uma espécie de suculenta também. E que eu fiz a poda aqui pra aqui. Porque eu vou fazer um vídeo, né. Que eu tô fazendo a propagação dela. Ela tem uma propagação muito interessante. E sempre que eu posto a propagação dela. O pessoal gosta muito. Compartilha bastante. E por isso que eu fiz a poda dela aqui. Mas já plantei tudo de volta também. Tem um monte de mudas dela aqui. Que eu mostrei no outro vídeo. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí. De ver os vasinhos. De repente se inspirar. De repente você também faz vasos aí. De cimento. Ou de barro. Ou de repente você vai no 3 reais. E compra seus vasinhos. Pra fazer propagação de suculentas também. Ok? Então, beijo pra vocês. Dúvidas, dicas, sugestões. Deixe nos comentários. Compartilha esse vídeo. E até a próxima dica. Tchau, tchau.